O Fala Carlão dessa manhã de sexta-feira, dia 2 de setembro, chegou o mês de setembro E está aqui na fazenda Senepol Canaã, em Uberlândia E aqui do meu lado está o Ricardo Magnino, que é um criador dos mais, vamos chamar assim, a raça é nova Ele é um dos criadores mais antigos do Senepol E hoje é o dia de campo do Senepol Canaã Vocês estão vendo aqui atrás umas doadoras, enfim, a casa está lotada E repetindo é o segundo ano, não é isso? Segundo ano, segunda edição do evento Primeiro ano nós fomos surpreendidos, 98% da mercadoria comercializada Voltamos para o segundo ano Nós declaramos que é um dia de relacionamento, um dia de bons negócios E um dia de passar uma tarde juntos falando de Senepol E falar de Senepol é bom, né? E tem sido bom, a raça está crescendo demais, né Ricardo? Momento interessante, né? Nós fizemos o leilão em março, superou o leilão do ano anterior Agora, brandamundo, a mesma coisa E a expectativa nossa, já com grande parte dos animais aqui comercializados A raça vem se mantendo Senepol não é uma moda Senepol veio para acrescentar no rebanho brasileiro Mercado aberto, cota internacional, Europa, carne nobre aberta Estados Unidos com cota aberta E cruzamento industrial do Senepol é carne de qualidade É isso aí, gente, olha O Fala Carlão, onde tem Senepol, tem a revista do Senepol Que inclusive é a revista do Senepol número 4 Esse ano já 4 edições da revista Ele está vindo, está sendo lançado oficialmente aqui dentro do dia de campo do Senepol Canaã Ricardo, sucesso para você Tenho certeza que vai ser exatamente como no ano passado Vai vender tudo, casa cheia Muito sucesso O Fala Carlão desta manhã vai ficando por aqui Obrigado Obrigado Obrigado.